Temos um bate-papo junto a Fernanda Padovani. Fernanda Padovani é uma grande amiga, ela é uma terapeuta integrativa e compartilhamos com ela muitos pacientes, compartilhamos também nossas informações, discutimos casos e temos pacientes juntos. Ela hoje vai nos contar a história que eu conheci, graças a Deus, através da internet, a gente começou nossa amizade e hoje quero compartilhar com ela e que ela nos comente dessa história incrível que ela tem. Fernanda, tudo bem com você? Tudo jóia, queria agradecer o convite, que bom que deu certo essa live, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que acomete tanto as meninas que vão nos buscar dentro do consultório e eu acho, eu sempre falo que quem trabalha com reprodução assistida, no caso das mulheres que já vivenciaram essa batalha, principalmente quem conseguiu vencer, assim como eu, a gente consegue às vezes entender de uma maneira diferente essas meninas, né? Porque a gente já viveu o que elas estão vivendo hoje e eu acho que a gente compartilhar a nossa história, falar um pouquinho da nossa experiência, pode ser também uma forma de mostrar para elas que elas podem conseguir o mesmo resultado que a gente conseguiu, né? Realmente, Fernanda, quando eu soube da tua história e que a gente poderia compartilhar ela, achei incrível para poder ajudar muitas pessoas hoje, e mais nessa época que a gente está aí com o isolamento, que não temos muitas coisas para fazer com tratamentos de fertilidade. Então, eu queria que você comente, porque eu te apresentei como terapeuta integrativa e eu acho importantíssimo isto, e cada vez estamos estudando mais esse tipo de cuidados da saúde, eu queria que você explicasse rapidamente para elas o que é uma terapêutica, uma terapeuta integrativa, o que é aquilo que abrange, quais são as tuas ferramentas e por que eu acho que é tão importante para cuidar delas? Eu me formei em nutrição há 16 anos atrás e dentro da nutrição a gente consegue perceber o tanto que a gente pode melhorar a vida das pessoas, até porque a alimentação é a base para qualquer tratamento, não necessariamente só a nutrição vai resolver tudo, mas com uma boa nutrição, no sentido do corpo mais bem nutrido, com um sistema imunológico melhor, um corpo menos inflamado, a gente consegue ter mais respostas. Só que durante algum tempo, só as respostas que eu tinha com tratamento nutricional, com dieta, com alteração de hábito alimentar, eu via que eu não conseguia as respostas que eu gostaria de ter com os meus pacientes. Então, a partir daí que eu fui fazer outros cursos de medicina tradicional chinesa, de biofísica quântica, juntar isso aromaterapia, então os olhinhos essenciais que ultimamente estão muito na moda, as pessoas têm falado bastante deles, embora sejam coisas bem antigas, se tem falado muito sobre isso hoje em dia. Então, fui juntar meus conhecimentos de homeopatia, de homotoxicologia. Então, o terapeuta, o que ele faz? Ele une os conhecimentos que ele tem dentro de áreas diferentes, dentro da saúde, e tenta dar um tratamento mais complementar aos pacientes. E não no meu caso, como a minha graduação é em nutrição, não só abordar a parte nutricional. Então, a gente entende que quando a gente cuida do ser humano como um todo, já que a gente não é dividido em partes, a gente funciona de uma maneira integral, a gente consegue juntar mais informações. Então, aqui em Brasília, eu e o meu esposo, nós temos o Instituto de Saúde, e dentro do Instituto de Saúde, a gente tem nutrição, nós temos médicos, nós temos psicólogos, enfermeiros, osteopata, acupuntura. Então, a gente oferece inúmeros serviços para tratar o paciente da maneira que eu acredito, de uma maneira integral. Que bom! Peraí que estão me falando aí uma questão do TAG, mas está ótimo, agora estamos bem. Fernanda, uma das coisas que a gente tem junto com nossas pacientes, esse cuidado integral, muito tem a ver também com a baixa reserva ovariana. E eu queria que você nos contasse um pouquinho da tua história, que é o que um pouco nos juntou aqui hoje, para entender como que foi a tua história de reserva ovariana. Você tinha baixa reserva ovariana, como foi isso? Me conta um pouquinho. Na verdade, eu nem sabia direito que era uma baixa reserva ovariana, até eu ter essa baixa reserva ovariana, esse diagnóstico. Então, eu já atendia, atentantes, eu já fazia dentro do que a gente entende na nutrição funcional de programação metabólica para gestação, que seria organizar o corpo, desinflamar, colocar aqueles alimentos, aqueles nutrientes que a gente sabe que melhoram a função reprodutora de uma maneira em geral, só que hoje eu vejo o quanto que era superficial. Então, com 34 anos de idade, eu tive o meu ciclo, que sempre era regular, eu já estava mais ou menos uns 2, 3 anos sem usar anticoncepcional, e a minha menstruação, ela suspendeu aí por quase 60 dias. E aí, aquilo ali me assustou, porque não era o comum, dentro do meu ciclo, que era regular. Você ficou 2 meses sem menstruar. E aí, eu falei, alguma coisa está errada, né? E aí, eu fui já direto fazer uma transvaginal, porque eu falei, ah, vou marcar a ginecologista, mas já vou levar uma transvaginal, porque é ansiosa, né? Então, assim, já que eu já vou para consulta com ela, eu já levo alguma coisa para ver se ela já tem algo para me falar. E dentro desse exame, a minha médica observou miomas, observou alguns cistos, né? Que foram caracterizados como... Eu tinha tido no passado um histórico de ovário policísticos, né? Eu até brinco que quem não teve já esse diagnóstico, assim, até que forma, né? Que isso realmente era e que isso era feito no passado. E que é real. E aí, eu fui procurá-la. Como ela é uma médica que já atende numa clínica de reprodução assistida, ela já me solicitou uma transvaginal menstruada, ali no terceiro, entre o quinto dia do ciclo, para ver para quando eu menstruasse, né? Para ver como que estava essa reserva. E aí, eu acho que foi uma questão de uma semana, dez dias depois da consulta, eu menstruei. Naturalmente, assim, não tomei nada para fazer com que a menstruação descesse. E foi aí que foi a minha surpresa. Porque eu tive sete folículos naquele primeiro momento. Isso foi final de 2017, outubro, mais ou menos, de 2017. E o que me foi falado que seria que, na minha faixa etária, o ideal seriam de nove a quinze folículos, em média, e que eu já estava com uma baixa reserva ovariana. Você estava, então, com 34 anos, né? E num controle, você viu depois, porque ficou dois meses sem menstruar, fez o controle de avaliação de reserva ovariana. E ele, e a gente, só para quem, para as meninas que às vezes não sabem, a gente avalia a reserva ovariana de três maneiras. Uma, com contagem de folículos antrais, que são aqueles folículos pequenininhos que estão no começo do ciclo menstrual, e com hormônio antimileriano, e também o nível de FSH no começo. Porque, na verdade, o FSH hoje é tão variável e tão variável que cada vez está se deixando de utilizar, né? E me conta, então, você tinha sete folículos antrais para 34 anos, e esperamos uns quinze, mais ou menos, né? E o que aconteceu? E aí, o meu FSH estava de 28, 28, 28, e eu estava com o antimileriano de 0,4, porque até então eu nem sabia o que era antimileriano. E aí, naquele primeiro momento, né, eu não estava querendo engravidar naquele momento, só que como eu já estava com esse contexto, o que ela me falou? Olha, diante desse cenário, eu acho interessante a gente fazer o congelamento dos óvulos, ou se você, né, já quiser fazer o embrião e já congelar na forma de embrião, então já é o momento para a gente fazer. Só que eu estava num momento da minha vida que eu estava muito conturbada, e também eu não tinha noção do que era aquele quadro, naquele momento. E aí, passou seis meses, e aí eu fui fazer, fui para uma nova consulta, refiz todos os exames, e aí vieram quatro folículos. E o FSH agora eu não me lembro, o antimileriano eu não refiz nesse intervalo de tempo, e quando eu fui fazer, para ver, mais ou menos entre o décimo, o décimo quarto dia do ciclo, no período de ovulação, dos quatro tinham dado três folículos. E aí, naquele momento também, outras coisas aconteceram na minha vida, eu fui dar prioridade para outras coisas, até porque ser mãe, para mim, naquele momento, não era o meu desejo, e passaram-se três meses, quando eu voltei na minha médica, eu só tinha um folículo, a gente refez o antimileriano, e o antimileriano deu 0,1. E também... Isso foi tudo num período... Foi tudo num período de quanto? Seis, nove meses? Mais ou menos de um sete. Mais ou menos de um sete a nove meses. Perfeito. Desde que você teve aquele período de amenorreio, ou seja, o ciclo começou a estar irregular, até que a gente viu que estava com 0,1. E o que que te falaram quando você tinha esse hormônio antimileriano de 0,1? O que que falou tua médica? Que assim, que dentro da minha faixa etária, o ideal é que tivesse um antimileriano de três, pelo menos dois e meio, então 0,1 era algo que estava muito ruim. E além, Júlio, de eu ter um folículo, como disse a minha médica, eu ainda estava com mioma de brinde. Então, dentro daquele contexto, na visão dela, ela não poderia nem me dar alguns outros hormônicos que poderiam ser usados naquele momento, porque só podia piorar o quadro clínico, estimular a mioma. E o que foi me recomendado foi uma ovo-doação. E aí eu recebi um diagnóstico de falência ovariana. Então, assim, para uma mulher ouvir essa palavra, né? Então, assim, naquele primeiro momento, acho que ali eu tive noção do que eu tinha, do que era, ou pelo menos do que estava, a minha situação de fertilidade, ou no caso de infertilidade, né? Então, eu recebi um diagnóstico de infertilidade, de falência ovariana, e de uma indicação de ovo-doação. Tudo isso com 35. E aí eu tinha 35 anos. 35 anos. É muito comum que alguns médicos, e a partir daqui, onde a gente vai começar a aprender um pouquinho mais dessa terapia integrativa, né? Porque é muito importante, para todos que estão assistindo aí, que a gente entenda que reserva ovariana, um número, um resultado de exame, não necessariamente é indicação de alguma coisa. Então, se você estava tendo ciclos, você estava tendo folículos, e eu sempre falo, meninas, como vocês acreditam que engravidam em casa? Quantos folículos vocês acham que tem para engravidar? E todos, nós todos, a grande maioria, nasceu por vias naturais, e foi de um único folículo. Então, ovo-doação, quando nós temos um hormônio antimileriano baixo, o hormônio antimileriano não nos fala de qualidade nem de chances de gravidez. Por mais que tenham discussões eternas disto. Mas assim como a gente conversou e você comentava, os trabalhos científicos são uma coisa que tem dados científicos importantíssimos, mas em algumas situações, nós não conseguimos tomar uma conclusão, e até os trabalhos científicos também dizem, hormônio antimileriano não é indicação de ovo-doação, nem também nos diz ao respeito da qualidade dos homens. Então, vamos lá. E o que aconteceu depois, desde 01, o que aconteceu na tua cabeça? Como você estava naquele período psicologicamente? O que você fez para passar essa situação? E aí eu saí do consultório da médica, entrei no carro e comecei a chorar, né? Bateu aquele desespero, porque até então eu não queria engravidar. Só que quando eu não queria, porque era algo que estava no meu controle. Ah, eu engravido na minha cabeça, eu engravido quando eu quiser. E a partir do momento que eu vi que eu não podia engravidar, e eu já estava numa fase da minha vida, do meu relacionamento, que ali eu já queria um filho, então aquilo me deixou meio que em pânico, né? E aí eu liguei para minha mãe, e as nossas mães são sempre muito sábias, né? E ela me falou mais ou menos isso que você falou. Sim, mas você só precisa de um folículo para você engravidar. E parece que aquilo ali acalmou um pouco o meu coração naquele momento. E eu falei para a minha médica, olha, agora eu não penso em ovo doação, daqui para frente eu não sei, mas nesse momento não é o que eu quero. Vou ver dentro das minhas práticas, dentro do que eu estudo. Se porventura não der certo, eu entro em contato com você depois. E aí nesse intervalo de tempo, o que eu fui fazer? Fui estudar. Reservo variana. Quais eram os gatilhos que poderiam ter me gerado aquilo ali? O que você falou e você pontuou muito bem. Às vezes o que a gente vê no artigo científico, o que a gente vê nos cursos, o que a gente vê nos livros é uma coisa. Mas na prática clínica, tantos resultados acontecem diferentes do que o convencional. E às vezes a gente pode dar essa oportunidade para essas nossas meninas de fazer algo diferente e ter um resultado diferente. Então, a partir daí, eu fui pensar e estudar. Então, dentro da visão da medicina chinesa, eu comecei uma acupuntura voltada para a fertilidade. Porque assim como qualquer especialidade, você tem um acupunturista que ele vai ter uma especialidade, uma expertise, uma experiência maior em determinada área. E aí o meu esforço, que é acupunturista, foi estudar a fertilidade para poder cuidar de mim. E aí eu fui estudar fitoterapia chinesa, eu fui estudar dentro da visão da medicina, da biofísica quântica, o quanto, o que eu poderia estar intoxicada? Porque eu já não comia glúten, eu já não comia leite e derivados, eu já não tinha um consumo de bebida alcoólica quase que nenhum, que eram coisas que a gente sabe que podem atrapalhar a fertilidade. Então, num primeiro momento, eu fiquei um pouco apreensiva, no sentido assim, geralmente as pacientes me procuram, estão todas desequilibradas, mas eu já estava mais equilibrada. Então, às vezes dá aquela sensação de perda, no sentido, putz, eu já faço tanta coisa, para onde que eu vou? O que é que eu vou fazer? Então, eu fui puxar um pouco do meu histórico, né? Eu comecei a usar anticoncepcional muito cedo, então eu usei uma média de 16 anos de anticoncepcional. Eu usei anabolizante também no período da minha vida. Então, são situações que a gente vê que podem piorar a nossa reserva ovariana e a qualidade dos folículos. Então, dentro da visão da biofísica quântica, a gente aprende que quando a gente limpa o aquário, como a gente fala, quando a gente limpa o nosso terreno biológico, quando a gente vê essa questão de metais pesados, que a gente está mergulhado neles, a gente tem os agrotóxicos, a gente tem pesticida, a gente tem a poluição, a gente tem os nossos cosméticos de uso pessoal, que tem uma quantidade de parabeno, de petrolato muito grande, e que vulgarmente falando, para ilustrar, eles entopem os receptores hormonais. Então, dentro desse contexto, eu fui procurar me limpar, me organizar, aí voltei para a meditação, voltei para a terapia, fui tentar entender como que o meu corpo funciona, algo que eu acho que foi interessante para mim, eu aumentei as minhas doses de vitamina D injetável, tem alguns artigos que colocam que quando a gente melhora a vitamina D, a gente melhora a resposta do antemuleriano. Fernanda, e uma coisa muito importante, a gente sempre, quando eu falo com minhas pacientes, elas às vezes chegam e nós não temos os resultados, com toda a tecnologia, com todas as técnicas, inclusive quando a gente faz os tratamentos para mulheres com baixa reserva ovariana, a grande maioria das vezes, em nossa clínica, a gente faz a mini-fib, que é quando utilizamos os hormônios naturais, aproveitamos o máximo dos hormônios naturais, e ainda assim, às vezes, nós não conseguimos aquele embrião de boa qualidade, ainda quando temos menos de 40 anos. E uma das coisas que a gente faz muito ênfase em nossa clínica é de cuidar do básico, ou seja, delas mesmas. Toda paciente que entra em nosso consultório, ela vai ter orientação de procurar um nutricionista, de ter uma vida mais equilibrada, de fazer atividade física, e de tomar suplementação. Ideal a suplementação dada por um nutricionista, mas a gente já passa uma suplementação, vitamina C, vitamina E, que são com a função antioxidante, né? Que às vezes a gente está falando de muita coisa, e eu queria que quem está nos ouvindo entenda isso das vitaminas. Vitamina D tem relação também, a gente avalia os níveis para ver se precisa de suplementação. Então, essas oxidações que existem, esses tóxicos que você está falando, o que eles fariam em nossas células? No geral, porque quando a gente vê, quando a gente tem essas alterações na pele, você vê que você muda a tua... As mulheres, principalmente, elas vão mudar a alimentação, e elas vão perceber que a pele mudou, vão perceber que o cabelo mudou. O que seria esse processo oxidativo que vocês teríamos e que prejudica as células? Então, o que a gente observa? Que para o nosso corpo produzir os hormônios da maneira que deveriam, os nossos órgãos precisam estar trabalhando da maneira que deveriam. Então, quando você tira essa carga tóxica do corpo, você desinflama, você aumenta o sistema imunológico do paciente, então, as sinalizações, as respostas, elas melhoram. Por isso que a gente vê muito, que até um assunto para uma próxima live nossa, quem sabe, pacientes com hipotiroidismo de Hashimoto também tem uma piora dentro desse contexto, que é uma doença autoimune. Então, todos esses agentes tóxicos, eles podem também piorar a qualidade do folículo e piorar a qualidade do espermatozoide, né? Então, dentro da visão da medicina chinesa, a gente tem algumas fitoterapias, e geralmente a gente trabalha com junção de ervas, a gente consegue uma melhora de resposta de FSH. Então, quando a gente, na visão da medicina chinesa, o baço, o fígado e os rins são os principais órgãos que dão sustentação para a nossa função reprodutora. Da tireoide, a gente já sabe, é algo que não é nenhuma novidade. Então, quando a gente melhora o equilíbrio desses órgãos, o fluxo, a troca, porque quem vai irrigar os nossos órgãos, as nossas trompas, o nosso ovário? O nosso sangue. Se o nosso sangue não está carregando nutriente, se o nosso sangue está carregando toxina, como que eu vou querer o máximo da otimização da minha função reprodutora, sendo que ele não tem nutriente, ele não tem alimento, ele não tem algo que dê sustentação para o seu tratamento de reprodução assistida também funcionar bem. Então, às vezes eu vejo algumas pacientes que falam, ah, porque eu já fiz tantas FIVs, eu já tive paciente que veio para mim que fez 18 FIVs e nada funcionou. E a minha pergunta é, mas o que você fez ao longo do seu processo da FIV? O que você melhorou do seu ato, do seu estilo de vida, do seu pensamento, das suas emoções, para gerar um impacto diferente no seu corpo, para a FIV poder ter a resposta esperada? Hoje, um dos pontos importantes também é que o especialista em fertilidade, ele tem que ter um conceito um pouco mais, às vezes parece uma coisa, uma palavra meio comum que a gente utiliza, mas tem que ter um olhar um pouco mais holístico, integral. Porque entender também que a medicina chinesa pode ajudar. Hoje, onde eu me informei na New Home Fertility Center, em tratamentos de mínima estimulação para mulheres com baixa reserva ovariana, hoje eles têm acupunturista para todas as pacientes que fazem tratamento. Isto já faz parte, existem trabalhos científicos demonstrando o benefício da acupuntura. Então, a gente precisa entender que não é só a parte técnica, a tecnologia, o melhor laboratório, o melhor protocolo, medicamentos, maneiras de estimular, senão também cuidar da pessoa, a parte interna dela. As coisas que o médico especialista não consegue mudar. Eu não consigo estar lá na tua casa mudando que você não coma tudo no pacotinho, que não coma todos os alimentos processados, que não esteja tomando refrigerantes e álcool, que não seja fumante. Eu não consigo fazer isso. Mas é importantíssimo que a gente, para ter os melhores resultados, seja também um pouco mais aberto no pensamento e deixe lugar também a medicina integrativa, a terapeuta integrativa, acupuntura, ozonoterapia, por exemplo. São coisas hoje que estamos utilizando para poder melhorar essas células essas células que, querendo ou não, em 20 anos, mudam muito a quantidade de tóxicos que a gente está observando. Hoje, a quantidade de meninas de 31, 32, 35, que eu vejo com baixíssima reserva ovariana, eu não acredito que isto seja só questões em que antes não sabíamos, porque não tinha antimeleana e ninguém falava nada. É verdade que antes ninguém falava nada. Ninguém tinha Instagram para se comunicar com 30, 50 pessoas ao vivo, assistindo e falando disto. E nas outras redes sociais também. Não tínhamos isto. Mas também não nos alimentávamos dessa maneira que nos alimentamos agora. Estou falando da... Não do que vocês veem, que eu me alimento, mas que a gente tem uma alimentação um pouco melhor. Mas o sedentarismo que existe hoje no trabalho, na cultura e no comum. Que é o que a gente precisa mudar e o que fez uma imensa diferença em ter os resultados. Então, a gente estava com o que você terminou com o hormônio antimeleano super baixíssimo e depois fez tudo isto. E aí... O que aconteceu? E aí a minha menstruação, meus ciclos não estavam tão regulares. E aí, em julho do ano passado, o meu ciclo estava ali irregular. Passou o tempo da menstruação, não desceu. E depois que a gente está nessa caminhada, eu não aguentava mais ficar naquela expectativa de ficar fazendo beta e ter beta negativo, fazendo beta e ter beta negativo. Até que eu pensei e falei assim, ah, deve ser mais um mês que não deu certo e que o ciclo está irregular. E aí eu falei, comentei até com o meu esposo. Eu falei, nossa, esse mês eu acho que eu vou ter TPM, coisa que eu quase não tenho. Meu seio está inchado, está dolorido. Estou sentindo umas pontadinhas, umas coisas esquisitas. E ele falou, você está grávida. Dentro da minha cabeça, eu morri de ódio. Porque eu falei, cara, tipo assim, como estou grávida dentro desse meu contexto? Não, não estou grávida. E aí eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. E aí eu já disse, crente, falei, não, fiz errado, entrou urina no lugar errado, isso está errado. E aí eu trabalho num shopping que tem um laboratório. E aí eu desci no laboratório, fiz o beta. E aí era para ficar pronto no dia seguinte. E aí quando eu fiz o beta, o beta já estava em 49 mil. 49 mil. Já estava ali, já tinha umas duas, três semanas atrás, pelo menos. Mais? É. Eu estava mais ou menos com sete semanas, seis para sete semanas. Já tinha deixado. Tem passe, então. Que bom. Deve ser mais um mês que ele está atrasado, né? E abrindo o teu gancho, eu também fiz ozonioterapia. No instituto a gente tem ozonioterapia e eu vejo muito tanto que ela melhora para as pacientes com DIP, com hidrossalpinge, com salpingite, com endometriose. Porque a gente consegue fazer o quê? Colocar o gás do ozônio via vaginal, consegue fazer uma limpeza, uma melhora, né? Oxigena. Então, tudo que tem uma melhora de oxigenação vai ter um fluxo, uma troca melhor, né? E aí, eu mandei, eu só tirei a foto do exame e mandei para a minha médica, né? E aí, ela me ligou, quase meia-noite, aí ela me ligou na mesma hora, ela falou assim, o que aconteceu? O que você fez? Fez tratamento em outra clínica, né? E aí, é todo esse contexto que a gente... Onde você fez tratamento? E aí, é todo esse contexto que a gente conversou até agora, né? Então, eu costumo falar que eu estou com 39. Há 40 anos atrás, minha mãe não teve dificuldade para engravidar de mim. Minha avó tem 90. Há 63 anos atrás, para engravidar de minha mãe, ela não teve dificuldade. Minha avó não tomou suplemento, ácido fólico, metilfolato, multivitaminas. Por quê? Porque eles tinham uma vida mais saudável. Eles tinham os nutrientes, literalmente, do alimento. Eles não tinham essa carga tóxica e essa carga de estresse, né, Júlio? Que também é algo que é muito importante a gente pontuar. Exato, também. Um ponto... Vamos fazer aí um ponto importantíssimo. Você comentou que você estava num período difícil da tua vida, quando estava com aquele hormônio antimoneriano de 0.1, né? 0.4, 0.1. Você acredita que isso pode ter influenciado também de alguma maneira de bloquear esse ciclo? Alguma liberação de cortição que você tinha um pouco a mais do normal todos os dias? Esse pensamento negativo que estava, talvez, atrapalhando um pouquinho e alterando teus níveis hormonais para você ter um ciclo 60 dias sem evoluir. Isso não pode ter efeito? Você acredita nisso? Não. Com certeza, eu estava saindo do meu primeiro casamento. Então, era um dos períodos de mais estresse que eu tive na minha vida. Estresse físico, estresse emocional, estresse financeiro, porque quando você está rompendo uma relação, tem todos esses fatores que vão junto também. E uma das coisas que eu tento colocar muito para as minhas meninas é que eu era uma tentante inconsciente, porque eu trabalhava uma média de 14 horas por dia. Quando eu almoçava, era aquela coisa em pé na copa em 5, 10 minutos, porque a consulta já estava atrasada e já tinha um outro paciente esperando. Então, não adiantava eu encher minha mão de nutriente, de vitaminas e colocar para dentro, sendo que eu estava estressando o meu corpo, estressando o meu organismo. Então, eu achava que eu era saudável porque eu me alimentava bem, tomava suplementos e fazia atividade física. Mas o cabelo caía e tudo aquilo, né? O nível de estresse, de libido, alteração de sono, emocionalmente deprimida, porque vivendo todo esse contexto você não consegue estar bem, né? E aí, no outro momento que eu queria engravidar era o momento que eu estava no meu segundo casamento, num reencontro depois de 20 anos, numa fase muito boa da minha vida, numa fase muito feliz da minha vida. E aí, automaticamente, os nossos hormônios mudam a produção, né? Esse ponto é importantíssimo. Por quê? Porque você já tinha, como você comentou, você já tinha uma vida, não uma vida, você tinha uma alimentação, talvez, sem glúten, sem outros tóxicos, porque você era nutricionista, né? É nutricionista, mas já estava tendo uma boa alimentação. Então, não é só a alimentação que a gente tem que focar quando nós vamos cuidar dessa paciente com baixa ressergomaria, e isso é um ponto que minhas pacientes, às vezes, minhas consultas demoram duas horas, duas horas e meia, e às vezes dizem, meus colegas falam, o que você faz em duas horas e meia? Eu falo, olha, eu preciso saber. Eu pergunto até, você é feliz no teu trabalho? Você vai ao teu trabalho com vontade ou você vai querendo voltar? Por quê? Porque esses pequenos detalhes, o marido, saber, a frequência de relações, por que tem uma vez a cada 15 dias, viaja muito, não viaja, dorme bem, não dorme, tudo isto faz realmente uma diferença muito importante no resultado final. Faz diferença na quantidade de semen, faz diferença na qualidade, faz diferença em todos aqueles hormônios. Eu já tive pacientes, só para você ter uma ideia do nível, às vezes, que eu só de, de que me preocupo com isso. Eu já tive pacientes que vieram, tem, e ainda, coitada, ela ainda tem seus, tem um embrião, ela transferiu o embrião, ela engravidou, temos outro embrião que tem biópsia, ou seja, um embrião com biópsia, sabendo que ele é muito bom, mas ela, quando veio para transferir, ele estava uma pilha de nervos que era, eu percebia realmente que qualquer coisa que eu fizesse, ela não conseguiria receber aquele embrião. Provavelmente, ela estava com uma liberação de adrenalina constante, com os problemas na empresa dela, na empresária, tinha uma dificuldade importante nesse momento, e eu percebia, realmente, falei, olha, eu preciso que você esteja bem e tudo centrado para que você consiga receber aquele embrião, porque é tanto na produção daqueles folículos, e já vou explicar um pouquinho também, porque eu posso ter uma reserva ovariana baixa e outra alta em diferentes momentos, um pouquinho do que a gente conversou já, né? Porque, então, também acontece na receptividade do embrião. Se a gente tem uma liberação hormonal que está totalmente fora do melhor momento para você engravidar, você não vai engravidar. Até podemos colocar no embrião, mas se ela não tem todo esse equilíbrio alimentar, emocional, atividade física, tudo isso, não vamos conseguir, provavelmente, bons resultados. É, isso aí. E aí, engravidei, espontâneo, naturalmente, com meu único folículo, né? Eu falo que é meu ovinho de ouro, e aí, minha gestação durou 40 semanas, depois de 40 semanas veio o meu Marcelinho, meu Anjinho, meu Paçoquito, quem me segue aqui nas redes sociais sabe que o apelido dele é meu Paçoquito, então, eu ganhei ele em abril do ano passado. Eu, infelizmente, não consegui amamentar muito, amamentei pouco, cerca de três meses, mais ou menos, e minha menstruação estava sem vir. E eu, na minha cabeça, já pensando, nossa, estou na menopausa, nossa, vou ter que fazer modulação hormonal, vou ter que fazer alguma coisa, e quando foi em janeiro, me deu uma vontade de fazer um antimuleriano, já que como eu não estava menstruando, não dava para eu fazer contagem de folículos, fui fazer um antimuleriano. No que eu fiz o antimuleriano, o meu antimuleriano de 0,1 que eu engravidei foi para 0,97. E quando a gente pensa que todo o processo da gestação e do pós-parto, ele gera um desgaste nutricional, metabólico, hormonal muito grande. Então, aquilo me deu uma animada, eu falei, poxa, e eu não estava fazendo tratamento para engravidar. Até porque, na minha cabeça, minha única chance já tinha sido, a minha última cartada já tinha sido dada, meu cartucho já tinha queimado o último que era o mazelinho. E aí, eu fiz um antimuleriano, deu 0,97. Isso foi no começo de janeiro. Quando foi no dia 19? Agora em 2020. Agora em 2020. Agora em 2020. está com 11 meses, e aí quando foi no dia 19 de janeiro, eu menstruei. E foi assim, uma menstruação totalmente diferente do que eu tinha tido nas últimas. Eu falo para as minhas pacientes, quando eu compartilho com elas a minha história, para incentivar, para motivar, para falar que eu entendo que elas estão passando esse momento de dor, de angústia, de ansiedade, mas que a gente pode transformar esse momento de dor em alegria, em momento de vitória. Então foi uma menstruação com fluxo vermelho. Aqui eu falo que é como os ginecologistas gostam quando a gente fala. Um fluxo bonito, aquela menstruação vermelha, sem coágulos, sem cólica, sem nada. Como tem que ser? Porque menstruar é fisiológico, não é normal a gente ter dor, ter desconforto, quase morrer a cada mês quando está menstruando. E aí eu falei, opa, já que eu menstruei, vamos fazer uma contagem de folículos. E aí eu fui fazer a contagem de folículos com um médico maravilhoso, que foi quem me acompanhou a minha gestação inteira, que fez todas as minhas ecografias, e que sabia do meu contexto. Eu acho que quando ele olhou para mim, eu acho, ele deve ter pensado, o que essa mulher está fazendo aqui para fazer uma transvaginal para a contagem de folículos? E aí ele perguntou, qual que é o objetivo da sua consulta? Eu falei, ah, doutor, depois do parto, agora foi a primeira vez que eu menstruei, já que eu menstruei, e eu quero ver se eu tenho algum folículo aqui ainda. Então foi aí que veio a surpresa que eu tinha 11 folículos. E aí, mais uma vez, eu tirei a foto e mandei para a minha médica, né, e perguntei, doutora, né, olha isso, que legal e tal, ela calma, não fica tão alegre, não fica tão feliz, vamos fazer a outra transvaginal no meio do ciclo para ver como é que está essa ovulação, se está evoluindo, como é que está. E na segunda, que foi a que eu postei, enfim, coloquei no meu post de ontem, eu tinha 10 folículos, o endométrio lindo, do jeito lá que a gente queria. Então, realmente, é algo que foi muito, uma felicidade muito grande, e o que é que eu percebi ao longo desse processo, porque aí eu entrei de licença maternidade, voltei a atender em agosto, e de agosto para janeiro, eu já tinha muito mais conhecimento, conhecimento, até tenho dentro dos meus posts fixos no Instagram, tem um post lá de reserva ovariana, que eu tenho relatos de pacientes minhas, falando que usou Clomid, usou outras coisas, porque estavam no processo de FIV e fez três, estimulou lá três óvulos, e com o nosso tratamento dentro dessa visão, ela tinha conseguido aumentar para 11, né? Então, tinha melhorado a reserva para 11, outros pacientes aumentado o anti-muleriano, e eu acho que foi isso que me fez fazer o anti-muleriano, eu falei, opa, se elas, com essa minha nova vontade, está tendo esse resultado, será que comigo vai ser assim, né? Realmente uma história, uma história muito linda, e também, eu ia falar incrível, mas, quando a gente, parece uma história incrível, mas, quando a gente vai vendo os detalhes de tudo que você fez, as mudanças que você teve, diríamos que poderia ser um pouco esperado, você realmente estar bem. Hoje, você provavelmente está muito melhor do que naquele momento, quando você estava com aquele hormônio anti-muleriano de 0,1, e nervos totalmente comendo mal, trabalhando 14 horas por dia, tudo isto realmente tem um efeito, e é o que a gente tem que focar. Hoje, nós sabemos que precisamos cuidar em todos os aspectos. Então, podemos mudar, a reserva ovariana, isto é importante para todos que estão assistindo também, a reserva ovariana, ela tem uma parte que a gente não sabe qual é essa quantidade real que nós temos. Esses óvulos que temos na guardadinha, eles não se expressam no hormônio anti-muleriano, se expressam só os que vão daquele, daquele, nós temos aqueles guardados, depois temos uma segunda fase que vão ter a tua reserva ovariana que vai liberando alguns folículos, que são os pré-antrais, que não vemos, mas se aparecem no ensame de sangue, e depois os folículos antrais. Então, o que acontece se você tem aquele grupo de folículos bem guardadinhos, e depois toda uma alteração hormonal, destreça e tudo, e teus folículos não estão se liberando, diríamos, ou eles estão saindo, mas por uma reação auto-imune, nós estamos bloqueando o crescimento deles. Quando você vai fazer o ultrassom, você vai ter nenhum, ou como dizia, ter o ultrassom em repouso, acho que falava, é, um dos ovários. Ovario em repouso. Ovario em repouso, está dormindo ele, talvez, né? Ovario em repouso, por que ele tem repouso? Será que nós tínhamos uma alteração muito grande hormonal, e aí se bloqueavam os folículos? Você vai fazer o ensame anti-muleriano, e ele vai dar baixo. Então, se existe a possibilidade da gente ter resultados diferentes, claro que tem que ter cuidado também, que só mudar de laboratório já pode te dar um pouquinho de diferença, mas uma diferença desde 1 para 9, quase 1, né? 0.1 para 1.0, praticamente, que você tinha, é uma diferença muito grande. Então, se houve uma alteração, né? E se houve alguns fatores que você conseguiu tirar e expressar teu melhor. Então, aqueles folículos, óvulos, bem guardadinhos, que não aparecem no hormônio anti-muleriano, eles começaram a poder fluir, evoluir, e não ficar morrendo rapidamente ou bloqueados, começaram a fluir e aí sim, eles se expressarem, saírem, e a gente conseguiu ver isso nesse último ultrassom que você tem agora. E, então, importante para as mulheres, elas entenderem que é um processo muito complexo. E não é só, ah, vou tomar aquele coenzima Q10, mas eu vou continuar comendo errado, bebendo álcool, e comendo em 10 minutos, correndo, sem dormir, e minha coenzima Q10 vai fazer mágica. Isto é um ponto muito importante. Por quê? A pílula mágica não existe. Não existe o remédio, não existe só vitamina D, só isso, só o outro. Não. O que existe é um conjunto de ações, alimentos, atividade física, terapias, que a gente pode fazer para melhorar o resultado geral e você se expressa melhor e aí, em alguns casos, vamos ter essa melhora. E também falando, como você comentou, dos tratamentos, olha, o Soclomide tinha menos folícula, hoje, quem cuida, quem entende de mínima estimulação, sabe que o Clomide pode ser até prejudiciado. Imagina você, por exemplo, se você tinha um FSH de 28 com um folículo, Fernanda, vou te dar Clomide para ver o que acontece, vou te dar um Clomide ou dois Clomides, com 28 de FSH, o resultado de um Clomide ao dia durante cinco dias significa zero folículo. Se você tinha um, dois, três e FSH maior a 20, provavelmente, se você toma Clomide, vai prejudicar teu resultado. Por quê? Porque teu FSH já está alto demais e o Clomide aumenta ele ainda mais. Então, quando a gente tem uma baixa reserva ovariana e vamos para tratamentos, se vamos usarmos os hormônios naturais, comprimido, Clomide, não é uma questão de pôr uma bomba de medicamento para que saiam aqueles folículos que nem estão aí. Temos que ir realmente procurar melhorar desde o começo, tudo, o básico, e depois ir acompanhando esse natural e se complementar, que é o que a gente faz numa mínima estimulação. Queremos saber teu perfil no momento do mês, vemos como que está teu FSH, como que estão os folículos e aí se vamos colocando os níveis hormonais no melhor para que eles cresçam. Então, vários pontos importantes para elas considerarem. Com certeza. Sempre pensando nesse contexto que é multifatorial, que nunca é uma coisa só. Então, qualquer tratamento não é só você tomar o que tem que tomar e esperar um milagre porque o corpo precisa de gatilhos diferentes para responder de uma maneira diferente. E a epigenética ela fala um pouco disso. Como que os nossos genes vão se expressar de uma maneira diferente dependendo do gatilho que a gente dá para eles. Por que que as nossas avós tinham um monte de filho, né? Eu brinco que era até um outro problema porque às vezes tinha filho demais e às vezes não dava nem conta de cuidar porque tinha praticamente tinha coito engravidava e tinha coito e engravidava. Então, o corpo, a expressão gênica estava acontecendo de uma maneira diferente do que tem se expressado hoje com a gente hoje em dia e eu vejo isso muito claramente no meu estilo de vida, né? De pseudo saudável, né? Explica para elas rapidamente epigenética é o quê? Ou você preferir que eu explique? Não, pode explicar. Epigenética é o quê? Não é que nós mudamos os genes é que a gente tem uma quantidade de genes incrível uma quantidade de genes para fazer de tudo só que dependendo do que você coloca na tua boca de teu alimento das tuas atividades de como você se comporta é que você consegue modular os genes bons que vão se expressar ou os genes ruins se eu consumo um monte de açúcares provavelmente meus genes eles vão se comportar de uma maneira e aí eu termino tendo minhas dificuldades e se eu consumo outras coisas ou faço atividade física ou tenho filhos etc, etc minha epigenética seria aquela modulação dos genes de uma maneira diferente e é aí onde teu corpo se comporta diferente é isso que a Fernanda está querendo nos dizer com manejar ou modular nossa epigenética com algumas terapias diferentes ou ter alimentos hoje se acredita que o principal alimento ou seja o medicamento do futuro é a alimentação esse é o que pelo menos o que eu estou vendo e estudando da medicina integrativa é verdade e dentro da própria medicina integrativa eu tive a oportunidade de fazer um curso com a doutora Terry Walson ela é uma americana ela é neurologista e ela teve um diagnóstico de esclerose múltipla que o que a gente aprende aqui não tem cura existe algo para eu melhorar a qualidade de vida do paciente e que ela já estava em cadeira de rodas e hoje ela é uma pessoa saudável anda faz atividade física então epigenética também é isso é você dar gatilhos diferentes para o seu corpo ter respostas diferentes a gente vê muito isso também às vezes um paciente oncológico né Júlio às vezes o paciente oncológico recebeu ele olha de acordo com a minha experiência no seu caso a expectativa de vida são seis meses e aí passaram-se cinco anos a pessoa está viva ela fumava ela parou de fumar ela era sedentária ela entrou no grupo de corrida ele era estressado ele diminuiu a carga de trabalho dele e a expectativa de vida que eram seis meses passou para cinco anos então isso também os estudos não colocam né mas acontece isso que é importantíssimo e a gente tem até muitas pacientes que elas vão enxergar na consulta primeiro que a gente faz e quando ela sai do meu consulteiro diz eu não sei se eu falo para elas eu não sei se você vai conseguir fazer a estratégia o planejamento os dois três tratamentos que talvez a gente esteja vendo hoje como necessários mas eu quero que pelo menos eu consiga mudar um pouquinho tua qualidade de vida então imagina que ela não volta nunca mais mas eu quero que ela tenha pelo menos que ela saiba que atividade física o sobrepeso qualidade da alimentação que tudo isso realmente tem um efeito positivo ou negativo e muitas delas que voltam às vezes faz um tratamento não é gravida passam três seis meses nove meses doutor estamos não preparando para o próximo termina engravidando em casa por quê? porque passaram seis a nove meses daquela mudança de hábitos e quando você comenta por exemplo do paciente oncológico a expectativa de vida é naquele momento com aquela situação que ele tem e se eu mudo minha situação de vida se eu mudo minhas características isto influi claro que influi é aí onde a gente vê os resultados totalmente diferentes perfeito e isso que você colocou também é bem isso eu vejo muitas pacientes que às vezes vem para se preparar para uma FIV e às vezes já fez uma, duas, três não dá certo e dá aquele momento ah, cansei não vou fazer mais nada vou esquecer tudo por agora e aí ela pega os conhecimentos que a gente falou lá na primeira consulta mas que elas estavam ainda muito ansiadas não estavam preparadas para fazer aquilo naquele momento que às vezes também é isso a gente chega querendo resultado para quando? para ontem porque quem procura profissionais que trabalham com fertilidade com infertilidade já vem de uma caminhada longa minimamente ou num nível maior longo de tentativas e de sofrimentos e ela quer o que? o resultado para ontem então nem sempre elas fazem o que precisa ser feito porque às vezes elas não estão prontas para aquilo aí elas vão para casa desistem vão para casa começam a implementar a mudar e aí engravida naturalmente no meio do caminho é bem por aí eu também tenho muita experiência disso sim realmente bom muito muito importante Fernanda eu não consigo ver meu tempo aqui diz que temos um minuto mas está parado um minuto faz tempo acho que levamos acho que temos mais dez minutos aí acho que temos mais dez minutinhos aí mais dez minutinhos né então muito bem o que você passaria para mensagem para elas de uma mensagem para que elas possam entender onde onde que nós podemos começar olha estou por fazer um tratamento de fertilidade às vezes até muito antes que é onde mais eu sempre faço ênfase pelo como eu comecei a fazer estes vídeos porque eu não queria que elas chegassem com 43 anos eu não queria que elas chegassem com 37 mais de uma diz doutor faz seis anos que eu sei falei porque não veio antes né onde que elas precisam começar o que seria o ABC para elas fazerem antes de chegar com você antes de chegar comigo eu sempre falo para as minhas meninas que eu falo assim olha eu preciso de você de um ciclo de pelo menos 90 dias porque eu falo assim você tem o seu carro você bateu o carro deu PT no carro aí você chega lá no seu mecânico na sua oficina e fala ó Zé tô deixando aqui semana que vem eu venho buscar ele vai olhar para mim vai falar dona impossível a senhora deu PT no carro eu preciso de um tempo para consertar trocar as peças né modificar organizar consertar o carro para te entregar e o nosso corpo também é dessa forma então eu peço para elas períodos de pelo menos 90 dias que seria uma programação metabólica para gestação seja para uma tentativa natural ou seja para aquelas que estão querendo procurar a reprodução assistida e o que que eu faço Fê ao longo desse processo então tentar diminuir o meu ritmo de trabalho será que eu tenho aquele ritmo tão acelerado porque eu preciso ter ou porque eu me condicionei a ter um nível de trabalho desgastante de levar coisa para casa de às vezes fazer mais até do que eu preciso ou do que eu posso fazer naquele momento né então tentar ter um tempo para a gente aquele tempo para fazer o que eu gosto o que é prazeroso é dormir é fazer uma outra atividade física é ler um livro é ver um seriado é bater papo com as amigas que eu vejo essas pessoas fazendo pouco algo que elas gostam elas vivem numa rotina entra no automático o despertador toca eu levanto eu faço pré-treino eu vou para a academia eu volto da academia ou da academia eu já levo a mochila eu já tomo banho aí eu vou para o trabalho e é que vai na academia né para quem vai né para quem vai e aí eu saio do trabalho aí eu já vou para a pós-graduação aí eu vou para o MBA ou eu vou fazer alguma outra coisa aí eu chego em casa 11 horas meia-noite quem vai querer cozinhar ou preparar alguma coisa não vai eu vou no iFood ou eu vou no mais prático no mais fácil e aí eu chego em casa aí eu quero relaxar eu vou para as redes sociais quando eu vejo uma hora duas horas da manhã eu estou dormindo para seis horas da manhã acordar de novo então se a gente não tem o mínimo de tempo de horas de sono para reparar o nosso organismo a gente não consegue ter uma melhora na nossa fisiologia expressiva né e até um dos pontos bom entre muitos que a gente poderia falar acho que a gente poderia ficar aqui umas quatro cinco horas mas até os últimos trabalhos que eu revisei agora sou revissor de uma revista internacional fizemos a revisão da melatonina e o efeito antioxidante que ela tem e a importância aumenta a taxa de gravidez também então até nestes pontos a gente chega a pensar nesse sono reparador também e todo esse ritmo que as redes sociais também o que a gente faz inibem a melatonina também diminuem o nosso sono e o nosso cérebro também não descansa e tudo isto é negativo para nossos resultados Fernanda eu acredito realmente que os cuidados quando as meninas pretendem começar a engravidar tem que ser desde o mais básico e começar eu sei eu faço atividade física ai não mas eu tenho 27 anos estou com sobrepeso e estou comendo certo estamos nos alimentando bem meu marido se alimenta bem esses pequenos detalhes que a gente sabe e elas sabem que é mas não todo mundo vai ter acesso a te visitar para esses 90 dias então o ABC que elas precisam fazer é focar realmente nesse início e pensar olha quero engravidar vamos começar a mudar um pouquinho vamos fazer aqueles 20 minutos de caminhada de manhã todo dia pelo menos para mudar a rotina diminuir um pouco o ritmo tudo aquilo que você falou de uma maneira leve como para criar um hábito passaram 3 meses não engravidei ok vamos na Fernanda passaram 6 meses tenho mais de 35 anos e não estamos tendo resultados ok vamos consultar o doutor Júlio porque também por mais que a gente possa mudar muito e melhorar nosso potencial temos que checar aquela parte que às vezes você não vai conseguir colocar uma trompa de novo não vamos ter um espermatozoide que estava muito ruim ele melhorou mas ainda continua sendo 3 milhões e quando a gente precisa de 20 milhões 15 20 milhões então também sempre não protelar não deixar mais para frente não demorar para procurar ajuda e tomar a ação por mais que a gente acredite que naturalmente vai acontecer a gravidez e eu vou ser abençoada pela gravidez assim porque sim assim como você acreditava eu tenho que engravidar sozinho em casa quando eu quiser você precisou se colocar numa situação para receber aquela gravidez você precisou procurar aquilo de uma maneira ou outra você conseguiu chegar lá então desejamos engravidar vamos começar a pensar naquilo vamos começar a mudar depois vamos procurar ajuda também temos possibilidade de estar em Brasília e consultar com você ótimo e depois passa um tempo não conseguimos vamos precisos de FIV vamos melhorar nosso bem-estar melhorar tudo e consultar também inclusive talvez esteja aí cuidando de algumas pacientes em Brasília também não tem nada nada confirmado ainda mas já vamos ver apenas voltemos de nosso de nosso isolamento Fernanda bom acho que já estamos no final o Instagram aqui não sei como está funcionando aqui marca que levamos um minuto faz uma hora então bom fiquei muito muito feliz estaria mais duas, três horas conversando com você já logo vamos marcar nossa nossa segunda live nossa segunda live e acho não sei se você está de acordo imunidade reservovariana né quais são aquelas alterações autoimune as coisas autoimune as coisas que podem produzir essa autoimunidade diminuir nossa reservovariana e diminuir a taxa de gravidéias muito, muito obrigado eu que agradeço muito obrigado pelo convite eu acho que esse nosso bate-papo foi muito importante para esclarecer né as nossas meninas o que é a reservovariana como que a gente pode fazer com que o nosso corpo responda de maneira diferente né e fazer com que instigue nelas a curiosidade para ir atrás estudar buscar e não só ficar com aquilo que eu ouvi num primeiro momento que foi o que aconteceu comigo com muita amorosidade com muito carinho eu ouvi um diagnóstico de falência ovariana e falei opa tem que ter um plano B não pode ter só uma alternativa e fui atrás de buscar outros meios para conseguir o meu positivo exato bom parabéns parabéns pela live também foi ótima tive que tirar um pouquinho os comentários eu sei que tem um monte de gente aí vou liberar agora mas estávamos acompanhando aqui não conseguia ver eles aparecem muito né foi muito agradecer também todo mundo agradecer quem nesse final de noite fim do dia dedicou um pouquinho do tempo para nos ouvir e um beijinho especial para os meus pacientes que eu já vi um monte de gente aí muito obrigada por estarem aqui me olhando e estamos juntos até a nossa próxima live estamos juntos até a próxima live muito obrigado a todos tchau tchau um beijo tchau tchau boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri